Yo 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 DJ Blakes Lanças pura porra, só mandaram o original Só mandaram o original Esse é meu mano imitado 17 Caralho, mulher que é nídia porra Porra, porra Bixi xixi chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta 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 Que mina safada, que mina maluca Na treta vem fazer coisas absurdas Na cama eu te boto, na cama eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Oi, 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 the Blinks Lanças pura porra, só mandaram original Só mandaram original Esse aí meu mano é bicado 17 Caralho, mulher que é nidia, porra, porra Me xixi, xixi, chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta Come meu buceta Come meu buceta Come meu buceta Que mina safada, que mina maluca Na treta vem fazer coisas absurdas Na como eu te boto, na como eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Amém.